Caracos, e aí, vamos continuar com a nossa série de Star Wars, tá aí com um textinho para vocês lerem, que nem eu estou lendo, mas enfim, pelo menos agora não está piscando, não é verdade? O que é isso? Nossa, que medo, cara. Guri, adorei. Oh, pareceu uma turma. Tchau, bop. Hehehehe. Hehehehe. Nossa, o que é isso, cara? Que medo. Cara bonito, né? Pegava, cara. Meu namorado xingando. Lixão. Cara, eu lembro dessa tela, muito dessa tela. Pra você ter noção, na época que eu era mais nova e eu jogava pra caramba esse jogo, eu até sonhei com essa tela, cara. Eu sonhei que eu morri nessa tela, mas era eu mesma que estava morrendo. Eu sei que vocês estão querendo ler a história e eu estou falando. Mas enfim, eu sonhei que eu mesma estava morrendo nessa tela. Foi muito triste. Vocês perceberam que está sem som, cara? Cadê o som? Cadê o som? Agora está com som, Corox. Está vendo? Está vendo? A telinha que eu sonhei que eu estava morrendo. Eu sonhei que eu tinha morrido nessa tela. Eu mesma, eu pessoa, sabe? E aí eu fui para o céu. Nossa, que bosque. Aí, tipo assim, eu fui para o céu assim, vírgula, não fui para o céu. Eu fui para uma espécie de... Ai, meu Deus! Purgatório. Eu estou toda torta aqui, está muito difícil. Enfim, não está dando para falar e jogar. Socorro. Ai, não! A vida! Perdi a vida. Bosta. Enfim, eu fui para uma espécie de purgatório, parecia... Aí tinha um monte de gente lá na fila para falar porque tinha morrido e tal. Ah, sei lá. Não sei se era uma espécie de ficar falando... Eu estou pulando tudo errado, caralho. Ficar falando os motivos para ir para o céu, não sei. E eu estava muito puta porque eu tinha morrido, cara. E eu falei que eu queria falar com Deus porque era injusto eu ter morrido. Mas dava para ver que, além do fato de que eu não queria ter morrido, era mais um negócio de jogo, assim, sabe? Porque eu não me conformava a ter morrido. E que eu tinha que ter a chance de voltar. Estou falando bosta, né? Mas enfim, você vê como eu era uma jogadora viciada desde a infância. Cadê os bichos daqui, velho? Meu Deus! Era para eu... Meu Deus! Ai, que susto. Gente, que susto. Eu estou, assim, agoniada porque eu achei que eu tinha perdido o bagulho para pular. Porque aqui você tem umas plataformas que chegam e se você não pula com o tempo abre, já era. Você perdeu o jogo, você vai ter que começar de novo. É abaixar. É abaixar, né? Que susto. Olha lá, olha lá. Eu acho que agora vai vir uma plataforma ali. Olha, uma plataforma com vida! Já que eu não peguei aquela outra que estava mó fácil. Mas não é naquela lá que a gente tem que ficar, eu acho. Calma. E agora, Corox? E agora, Corox? E esse fundo preto? Isso aí é bug, tá? Do jogo. Não era para ficar preto, não. É para cá, Corox. Mas é que é aquilo, né? Você coloca um plugin, coloca de um jeito, acontece uma coisa. Coloca de outro jeito, acontece outra. Nunca está bom. Imbecil, o jeito que ele morre. Vamos lá. Vocês podem estar achando que é mó bica, que eu sou a nubona. Mas não é tão fácil me mexer nesses controles, não. E eu sei que eu sempre falo isso, que é coisa de nube, mas... Ai, meu Deus. Tem que atirar naquilo, Corox. Ah, não estou precisando disso aí. Estava precisando da outra vez. Nem sei se da outra vez eu também estava precisando. Vocês estão vendo que aparece um laser vermelhinho? O que é para fazer? Não, acho que ele está... Ele está avisando. Ai, o que é isso? É para pular lá? Não, né? Ou é? Meu Deus. Meu Deus, Corox. Não, acho que não é. Corox. Ai, eu vou por aqui mesmo. Tem... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem gente aqui. Ah. E agora, Corox? Eu nunca sei, cara. Será que eu tenho que ir para lá? Será que eu tenho que ir para cá, Corox? Ah, pulei antes. Ai, afundei no trilho. Vamos lá, vamos embora. Olha, eu não sei se eu tenho que ficar aqui ou no outro, tá? Juro. Vai ser no churpe. Meu Deus, cara. Não vai deslizando, não. E aí, dá para pular já? Corox? Ele está indo na frente ali. Dá para pular, dá para pular? Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Corox? Eu não sei para qual que eu vou, Corox. Ah, é para cá, Corox. Quase que eu perco. Ó, vocês já estão sabendo que aquele ali vai para o meio do... Do sei lá o que é aquilo. Do esgoto? Tem alguém atirando em mim. Coisinho vermelho ali na frente. Atira nele. Foi, atirou, atirou. Corox, no fim dessa tela tem um chefe, que eu não sei se eu vou matar muito rápido, porque eu lembro que eu ia muito mal nesse chefe. Eu não gostava desse chefe, cara. Em contrapartida, meu namorado jogou a primeira vez isso aqui e matou o chefe tão rápido que eu fiquei com vergonha de falar que ele era difícil, cara. Mas eu me matava para matar aquele cara, velho. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ele está avisando que eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, ali, ó. Tem que esperar a plataforma subir. Descer, aliás. Eu achava que aquela aqui ia subir, mas a gente está descendo. Adeus, sangue. Olha o soia. Meu Deus. Que isso, mano? Nem parece que eu estou acertando ele. Gente, vocês não podem ficar demorando muito aqui, não, viu? Só para avisar, porque tem uma hora que ele... Olha lá, ele já está avisando. Ai, pegou, pegou? Vai, corre, cara. Você está muito lento, cara. Vai, 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 vai. Não, coraco-se. Mas eu estou muito estúpida, velho. Ah, não. Eu quero aquela vida. Ainda mais agora que eu peço. Ah, f... Tá bom, eu vou parar de ser idiota. Vou esperar um pouquinho. Todo mundo está ansioso. Vamos, trenzinho, vamos. Quem está atirando em mim? Tem alguém atirando em mim. Meu Deus, cara. Por que você está se virando no meio do ar? Olha isso, cara, mano. O que é isso? Eu acho que esse barulho é do... Não cai. Não. Gente, por que ele está tão bugado assim? Aê. Agora olha para frente, homem. Olha e pula. Nem parece que eu estou acertando o cara, né? Tá. Aqui eu pego? Não. Meu Deus, o cara já está batendo. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu estou com medo, cara, porque eu estou com medo de perder a plataforma ou coisa assim. Está acontecendo alguma coisa aqui, cara. Eu estou desesperada, né? Eu sei que está falando o Arne, mas para onde vocês querem que eu vá, cara? É para frente? Ou será que ele está avisando que a de trás vai sumir? Não sei. É a de trás que ia sumir, eu acho. É, olha lá, olha lá. Está vindo. Está vindo. Vamos lá, vamos lá, Corox. Eu já morri muito. Vamos lá. E agora, Corox? Morra. Está mandando eu pular dali, né? Vai sair dali de trás. A pose. Seca, sim. Morra. Bom, aqui está calminho, né? Para onde que vai aquele bagulho, já que não vai para trás de mim? O preto ali na frente. Um buraco preto. E aí, gente? Só assim? Aí bugou o jogo? Está fácil, hein? Ah, está vindo ali, ó. O demônio. Vai ser um bicho? Vamos lá, Corox. Quase que eu vou para fora. E não é culpa minha. Repito. Tem um troceta aqui. E aí você vem para o outro lado, ó. Você chegou... Agora a gente vai para o chefe, tá? E eu não tenho outra bala além dessa. Ah, que beleza. Eita, eita. Tem alguma coisa ali no fundo? Não. Não tem. Então, vamos embora. Eu estou totalmente torta. Para com isso, Nath. Ó, esse chefe a gente usa bastante bala nele. Bala de, sei lá, de trocentas coisas. Que tenha. Ai, você morre no final. Pelo menos dá essa impressão. Quando eu era criança, a primeira vez que eu joguei isso aqui, eu achei que eu tinha morrido. Porque eu tinha esquecido de pular em algum canto. Ai, tadinho dessas crianças. Ingênuas. Eis o chefe, Corox. Eu vou tentar matar o mais breve possível, ok? Ah, sim, isso aí. Vamos lá. Ok. Eu acredito em você, monstro. Esse barulho de barriga com o que comeu besteira, né? Blá, 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 blá. Parece que você vai cagar. Tá. Meu Deus, ele já está me enxergando ali. Fica, ó. Corox. A primeira coisa que eu faço em qualquer jogo é me esconder. Peraí, gente. Eu estou procurando loucamente. Ah, ele está me enxergando. Alguma coisa. Peraí. Socorro. Corox. Socorro. Ai, socorro. Meu Deus, ele também estava atirando em mim. Ai, Corox. Tá vendo que peitar não deu muito certo, né? Meu Deus, para. Vai cagar, bicho. Você está com dor de barriga. Veja que você está com dor de barriga. Não, eu estou preso. Sobe. Sobe. Mas sobe direito, cara. Sobe, sobe. E sobe. Ih, meu Deus. Eu tenho o flame ainda, mas está acabando. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Onde ele está? Corre, 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 corre. Meu Deus, Corox. Eu estou tremendo. Eu sei. Eu sei que você é idiota. O que é isso? Não, Corox. O que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. O que está acontecendo aqui? O que eu faço? Eu não sei como sair daqui. Eu nunca subi aqui. Meu Deus, Corox. Eu juro. Como é que tem um troço aqui se não dá para você subir? Alguém me ajuda, Corox. Eu vou o quê? Morrer aqui? É isso? Corox. 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 Como é que se entra aqui e sai? Alguém me explica. Ai, mas é muito burra. Meu Deus, era só eu abrir a janela. Meu Deus. Meu Deus. Por que que o cérebro falta? Ok. Meu Deus, por que você caiu aqui do meu lado, imbecil? Sai, sai. Sai, sai. Eu estou procurando. O que é isso? Foi aqui que eu morri, né? Ai, Corox. Corox, ele está aqui. Ai, vai ser muito boa. Isso se chama desespero, Corox. Sobe. Sobe. Corox, não é fácil. Cara, é muito difícil. Ele podia voltar a ficar com o sanguinho baixo, não é verdade? Eu já estou com outra. É, eu estou com um Sikker. Ai, meu Deus. Corox. Por que que o meu namorado conseguiu... Por que que o meu namorado conseguiu matar tão rápido? Eu não entendo. Sai, antes que ele atira na minha bunda. Corox, 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 Corox. Não cai, não cai, não cai. Pule. Pega esse sangue, imbecil. Cadê ele? Meu Deus, ele está muito longe. Cadê ele? Cadê ele? Socorro. Corox. Onde ele está? Ah, ah. Correu, né, seu puto. Ah, ele está com sangue menor, sim. Meu Deus, Corox. Ah, isso aí é a maravilha dos jogos modernos, que o bicho volta já com sanguinho mais baixo. Para você não ter que ficar morrendo mil vezes. Vem bicho. Mas também, né, morri 300 mil vezes esse bicho já. Cadê? Já ré, ah. Esse bicho dá medo, cara. Se aparecesse um bicho desse de verdade, assim, em pé de mim, eu ia ficar com medo. Olha ele. Ele sobe pela escada. É um Lorde. Olha a cara. É isso aí, Corox. Demorei pra cacete. Mas, enfim, né, ossos do ofício, o Manubi nunca vai passar assim direto, né? Espero que vocês estejam gostando. Até o próximo domingo com mais um capítulo. Capítulo. Parece novela, cara. Com mais um episódio. Que seja, não é a mesma coisa. Enfim. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.